Conheça nossa tecnologia internacionalmente reconhecida com paredes multicamadas de alto desempenho. O método mais usado nos Estados Unidos agora a seu alcance. Cada parede é composta por 8 camadas com função estrutural, de conforto térmico, isolamento acústico, vedação e acabamento. O esqueleto de madeira maciça tratado quimicamente em autoclave garante durabilidade com proteção total contra cupim, broca e apodrecimento. O duplo painel USB de madeira resinada garante resistência e solidez, suportando mais de 4,5 toneladas. E na parte interna, oferece mais facilidade na instalação e fixação na parede de armários e objetos pesados. O revestimento total da manta hidrófuga permite a saída da umidade para fora de casa e impede sua entrada. Proteção superior em relação à construção de alvenaria. Sobre a manta é aplicada a placa cimentícia de alta performance e resistência às variações climáticas mais extremas. A sexta camada é a chapa de gesso acartonado que prepara para as duas últimas camadas. Por fim, o lado interno da parede recebe pintura e o de fora textura acrílica, garantindo a aderência perfeita. É tecnologia com qualidade superior, produzida e garantida pela maior fábrica de casas da América Latina. As paredes têm desempenho testado e certificado pela norma de desempenho, a NBR 15.575 e homologada pelo Programa Habitacional do Governo. Graças ao nosso método construtivo com materiais certificados e processo de fabricação de primeiro mundo, você e sua família ficam protegidos do barulho externo e contam com temperatura agradável dentro de casa até nas épocas mais quentes do ano, diminuindo o uso do ar-condicionado e reduzindo o consumo de energia elétrica. Bem-vindo ao que existe de mais moderno em sistema construtivo. Uma nova forma de morar. Bem-vindo à evolução da construção. Legenda Adriana Zanotto